O salve galera, voltei! Salve, salve, boa noite pra todos! Ó o pirata aí, ó, o preciclosão. Valeu, pirata! Gente boa, gente boa. Amigo, preciclosão top! Tchau! Boa noite! Tudo bom? Você mora aqui ou no pontão agora? Hã? Você mora aqui ou no pontão? Eu moro aqui, rapaz! Não sei quem tava morando lá. Não, é só pra levar as mudanças lá. Eu vou demorar de lá agora. O bichão tá aí rodando. O bichão tá aí rodando. Bonita! Tá certo! Gente boa, amigo, amigo. Eu vou demorar de lá. Eu vou demorar de lá. Pelo milhão. Galera de milhares. Amigo meu! o 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 fui